Meu nome é Kyria, eu sou arquiteto e urbanista. Bem, eu acho que quando você se forma na profissão que você ama, você na verdade acorda querendo trabalhar, você acorda querendo fazer aquilo, você acorda querendo projetar. E a arquitetura, na verdade, sempre foi um desejo por conta de desenhos, né? Eu sempre fui apaixonada por desenhos, eu sempre tive essa facilidade com o desenho. Quando eu descobri que a gente podia viver disso, como se diz, eu fui atrás. Eu me formei no final de 2016, né? E vim para Corens, porque é questão de campo de trabalho e eu acho que todo mundo que sai da sua terra quer voltar para a sua terra e quer oferecer coisas para a sua terra. Você andar, caminhar por aí, pelas ruas onde você cresceu e você olhar uma obra sua, olhar um projeto seu se desenvolvendo, eu acho que é uma sensação muito clínica. Meu foco é a transformação. Eu tento o máximo possível pedir para a pessoa para ela me mostrar quem ela é. Eu vou lá, eu vou conhecer como é que eu estilo de vida deles, eu vou conhecer como é que eles pensam. Então, eu quero entrar na atmosfera deles, vamos dizer assim, do cliente. É você conhecer alguém para construir o lado dessa pessoa. Que é para você olhar e dizer, não, eu quero ir para ali, eu quero trabalhar ali porque é ali que eu me sinto bem. Ver que o cliente olha assim para a sua casa e diz, tá lindo, né? Então, para mim, tá mais do que lindo, né? Para mim, tá perfeito, tá finalizado. Estar ali, construir, é um filho que eu visito, né? É um filho que eu já deixo no mundo. É um trabalho honroso, vamos dizer assim. Cada cliente é diferente. Então, cada cliente está esperando o meu melhor. Já no projeto, quando ele vê aquela imagem, quando ela vê aquela imagem, ela já fica... É meu sonho. É isso que a gente mexe com os sonhos. Então, o sentimento que eu tenho de arquitetura é a profissão que me completa. Não tem outra coisa. Se eu não fosse arquiteta, eu acho que não sei o que eu conseguiria, né? Seria arquiteta do mundo. Se eu não fosse arquiteta, eu acho que não sei o que eu conseguiria, né? Legenda Adriana Zanotto